Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, vou fazer só uma introdução porque esse é o vlog de Vasco 1, Criciúma 0, jogo realizado ontem na cidade de Criciúma. Eu infelizmente não fui a esse jogo, mas o meu amigo João Paulo esteve presente e gravou lá a torcida e vai fazer você se sentir dentro do estádio do Criciúma comemorando a vitória do Vascão. Então, vai rodar o vlog, mas antes, recado do OnFootball que é patrocinador desse vídeo e você pode baixar gratuitamente o OnFootball no link que está aqui na descrição do vídeo ou então no QR Code que apareceu na sua tela, é só você apontar a sua câmera que você baixa gratuitamente. Lá você tem os melhores momentos de Vasco e Criciúma em alta definição para você curtir de novo a vitória do Vascão. Agora, vai rodar aqui o vlog de Vasco 1, Criciúma 0 e você vai se sentir dentro do estádio em mais um show da torcida do Vascão. Tamo junto, rodou! Amém. 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 Fica Figueiredo, caralho! Fica Figueiredo! O Aniel tá solto, hein? Tá solto o dinossauro, hein? E aí, Bionzinho, como é que tá aí? Tá apertado? Quase nada, pô, tá tranquilo? Tá, não? Fazio! No terceiro tempo? No terceiro tempo, quase... O Aniel já fez o dinossauro aí, já? Já, já fez o dinossauro. Fio, Raleandro. Olha. O tempo agora, que Deus tente, está chegando pra caralho. Outro ataquezinho, vai encaixar. Vasco. Vasco, muito Vasco. Vasco, muito Vasco. Vasco, muito Vasco, muito Vasco, muito Vasco, muito Vasco. Vasco, Vasco, Vasco. Vasco, muito Vasco. Olê, olê, olê. Olê, olê, olê. Olá, olê, 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 a cada dia eu te quero mais, porque estou a sair longe do sentimento. Obrigado, olê, 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 olê. Olá, olê, 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 olê O universo é nosso! Ahá! Uhul! O que aconteceu? Ficou, louco, caiu! O universo da criança é do aru! Ficou, louco, caiu! O universo da criança é do aru! Pai, pra fechar, encontrei meu parceiro cinco anos depois. Aí, juninho, lá de Chapecão, hein? No Grêmio, tamo junto, hein? Vamos no Grêmio, hein? O homem vai pra areia do Grêmio, hein? Vamos, vamos, tamo junto. Ganhamos, isso que importa, né? É mais três pontos e tamo subindo, hein? Tamo subindo, já subiu, já subiu. Aqui é Vasco. Tamo junto. Vasco é o meio grau, é nóis. Ah, valeu, abraço. Tamo junto. Eu já vou embora! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri